Fala pessoal, aqui o Tenente Thiago Henrique. Nesse vídeo a gente vai responder a pergunta do Tales Moreira sobre as instruções que são ministradas na mãe e as instruções que são ministradas na tropa para os recrutas. Então, muito obrigado aí ao Tales Moreira por ter enviado essa pergunta. Lembra, eu sempre observo as perguntas que vocês me mandam aqui nos comentários, tá? Então, coloca aí as suas perguntas. Eu sempre uso as perguntas mais interessantes, as perguntas mais curtidas ali para fazer novos vídeos, beleza? Algumas perguntas eu não respondo porque já tem conteúdo aqui no canal. Então, dá uma pesquisada sempre que você tiver alguma dúvida aqui no canal que tem muito vídeo, tá? No momento que eu gravo esse vídeo aqui, a gente está chegando a 700 vídeos aqui no canal. Então, tem muito conteúdo e com certeza você vai conseguir tirar a maioria das suas dúvidas aqui, beleza? Mas o Tales, ele perguntou o seguinte. Ele perguntou sobre as instruções dos recrutas, né? Se as instruções que são ministradas na tropa para os recrutas, elas têm o mesmo padrão das instruções que são ministradas na AMAN para os cadetes e na ESPSEX para os alunos. E a resposta é não, tá? Não é, tá? Então, por que que não é? Principalmente pelo fato de limitação de material. Na AMAN, a AMAN e a ESPSEX, a ESA, as escolas de formação, elas recebem prioridade no Exército Brasileiro e na Força Aérea e na Marinha, com certeza é assim também, prioridade para receber recursos, para receber dinheiro, para receber material. Então, os instrutores que estão ali são os instrutores, são os melhores oficiais, vamos dizer assim, do Exército Brasileiro, são chamados para serem instrutores na AMAN, na ESPSEX. O fato é que nessas escolas de formação, existe muito mais recurso, existe muito mais tempo também para se instruir o cadete, para se instruir o aluno. Por quê? Porque o cadete, ele vive ali em internato. Então, as instruções, elas são ministradas com mais recursos e normalmente com mais tempo do que na tropa. Então, tem batalhões aí que têm pouquíssimos recursos. Tem batalhão, para você ter noção, pessoal, as nossas forças armadas, infelizmente, não são ricas, né? São forças armadas ali que têm que fazer o possível com o orçamento que têm. Isso é fato, você tem que entender isso. Então, eu já passei por situações onde eu tive que tirar do meu dinheiro, eu tive que comprar material para dar instrução, tá? Comprar algum tipo de material para melhorar a minha instrução. E isso acontece frequentemente com o tenente, com o sargento, tá? Quando vai ministrar a instrução, o cara quer o material, não tem, ele vai lá e compra do dinheiro dele e ministra a instrução dele. Por quê? Nós, militares, temos como ponto-chave ali algo que nos deixa orgulhosos das nossas instruções, tá? Então, o fato é que isso acontece. Na AMAN e na SpaceX, isso geralmente não acontece. Geralmente, você tem muito mais recursos para dar instrução. Porque o exército, ele pensa assim, cara, a gente tem que formar muito bem os nossos oficiais sargentos de carreira para que eles, quando eles forem para a tropa, eles sejam multiplicadores do padrão do exército. Por isso que a prioridade são as escolas de formação. Então, isso tem que ficar bem claro na sua cabeça. Agora, isso quer dizer que as instruções na tropa, elas são instruções ruins? Não são. Não são. Isso vai variar muito. A mesma instrução em dois batalhões diferentes pode ter um padrão muito diferente. Isso vai depender de quem? Da equipe de instrução, do material que aquela equipe tem disponível, do tempo que ela teve para preparar a instrução. Porque muitas vezes, o instrutor que vai dar a instrução na tropa, ele não tem, não teve tempo hábil para montar a instrução. Porque além da instrução, ele teve missão, ele tem as funções administrativas, ele tem serviço. Na AMAN, o instrutor, ele é praticamente só o instrutor, tá? Ele tem também atividades administrativas, ele tira serviço, tá? Mas essas atividades, elas não são a prioridade, tá? Ele tira muito menos serviço e faz muito menos atividade administrativa do que o tenente na tropa, por exemplo. Então, ele tem muito mais tempo para ser instrutor efetivamente, beleza? Então, por esses motivos que, sim, normalmente o padrão das instruções nas escolas de formação são muito melhores, né? São muito mais cheios de recursos, de materiais, do que as instruções na tropa, beleza? Então é isso, Thales, muito obrigado pela tua pergunta, espero que tenha ficado claro e não esqueçam aí de curtir o vídeo e deixar os comentários de vocês aqui abaixo, beleza? Fé na missão e até a próxima!